Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Trazer daqui uma notícia que pode não ser muito agradável para o torcedor rubro-negro, é claro que as informações ainda estão muito no início e o Vitória ainda não se pronunciou, vamos aguardar o pronunciamento do clube e o andamento dessa informação, que é uma notícia que pegou, na verdade não pegou o torcedor de surpresa não, porque já era previsto, haja vista que o Wagner Leonardo é um dos jogadores que vem se destacando no Vitória nesse campeonato brasileiro da Série B e se destacando muito. Então, muitos torcedores já tinham cogitado essa possibilidade de outros clubes do Brasil ou até mesmo do exterior ter o interesse no Wagner Leonardo e este vai ser o assunto deste vídeo. Mas antes eu peço a você que deixe o like, que é importante para que o YouTube consiga entregar esse conteúdo a outros torcedores rubro-negros. Se você é novo por aqui e ainda não conhecia o panorama rubro-negro, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos. Valeu? Mas vamos lá falar desse assunto Wagner Leonardo, esse cara que está aí na tela, o Wagner Leonardo, que é um zagueiro jovem, que veio para o Vitória nesta intertemporada, é uma daquelas 12 contratações da intertemporada, se tornou o titular absoluto, hoje é o único zagueiro canhoto do Vitória, o Vitória tem o Wagner Leonardo e tem o John, que está se recuperando de uma cirurgia para reconstrução de LCA. Mas hoje o Vitória só tem o Wagner Leonardo, que vem se destacando não apenas pela sua atuação no sistema defensivo, mas também no sistema ofensivo, haja vista que ele é artilheiro do Vitória na Série B, ao lado do Santiago Trelles, que é centroavante. Wagner Leonardo é zagueiro, vem se destacando, vem fazendo boas partidas e chamou a atenção do futebol europeu, de acordo com a Arena Rubro Negra, o time que tem interesse no Wagner Leonardo é o Porto, e essa informação sobre o interesse e a possibilidade de saída do Wagner Leonardo do time do Vitória, essa informação foi divulgada inicialmente pelo São Martins, Luiz San Martins lá do B News, e a gente está tentando aqui a confirmação do Vitória para saber se o Vitória já recebeu alguma sondagem, alguma informação do próprio Portimonense, porque o Wagner Leonardo pertence ao Portimonense, é um jogador que está emprestado ao Vitória até o final desta temporada, portanto, o Vitória tem a preferência da compra, agora precisa ter a bala na agulha para poder concorrer com, nesse caso aí, com o Porto. Aqui para nós, tá? Se for para concorrer com o Porto, a gente já pode dizer que é uma disputa aí que o Vitória vai perder, tá? Mas vamos esperar o andamento dessa sondagem, para ver se essa sondagem vai ser confirmada, se essa negociação vai andar, e se o Vitória vai mesmo perder o Wagner Leonardo, tem a taxa de vitrine, né? Que o Vitória está expondo o jogador, o Vitória não vai deixar de ganhar, vai perder o jogador, um dos principais jogadores, mas também vai ter a compensação financeira por conta do contrato, que o Vitória tem contrato até o final da Série B, e também a questão da taxa de vitrine. Mas vamos aguardar o desenrolar dessa situação, vamos aguardar o pronunciamento do Esporte Clube Vitória, mas o que se sabe é que o Wagner Leonardo realmente recebeu uma proposta, está aí no Arena, né? O Arena Rubro Negra divulgou aqui, né? Time da Champions League quer zagueiro titulado Vitória, atleta que pertence ao time do exterior, que no caso é o Portimonense, tá? De Portugal, pode ser negociado para gigante europeu. Vitória observa a situação, tá? O Vitória pode perder um dos seus principais jogadores da Série B em 2023. Trata-se do zagueiro Wagner Leonardo, que está emprestado ao Leão pelo Portimonense de Portugal. A informação foi publicada pelo repórter Luiz San Martín, do B News. O atleta recebeu a sondagem de um time europeu. A reportagem do Arena Rubro Negra apurou que essa equipe é o Porto, atual vice-campeão português, e que está classificado para a fase de grupos da Champions League, edição 2023-2024. O Portimonense, detentor dos direitos econômicos do jogador, vê com bons olhos a possibilidade de negociar o defensor. Wagner Leonardo foi titular em 14 dos 15 jogos do Vitória na Série B, sendo considerado um dos pilares defensivos da equipe, além de também marcar a presença no ataque. O zagueiro é o artilheiro do Colossal na Série B, com quatro gols junto com o centroavante Santiago Trelles. O Vitória tem a preferência na compra de Wagner Leonardo, mas teria que conseguir igualar ou cobrir a proposta do Porto, o que é considerado muito difícil. Além de Wagner Leonardo, outro que pode deixar o Vitória é Ian Souto, o defensor despertou o interesse do Guarani, que é rival do Leão na Série B e pode deixar o clube. Tá bom? Então, o Benilz também divulgou aqui, na verdade o Benilz com o Sam Martins foi o primeiro a divulgar. Mais um zagueiro titular do Vitória, pode estar de saída, confira, tá aqui a matéria do Benilz, do Sam Martins e do Telmazone. Zagueiro titular e artilheiro do Esporte Clube Vitória, nesta Série B pode estar de saída do clube. Wagner Leonardo, de 23 anos, que é um dos queridinhos da torcida, recebeu proposta do futebol europeu. Está aí, minha gente, essa é a situação do Wagner Leonardo, então, infelizmente, pode deixar o Vitória nessa abertura de janela, a abertura da janela de transferência do futebol brasileiro. É uma pena, né, que o Vitória, são dois jogadores, um era o Rodrigo Andrade, o Vitória conseguiu manter a contratação do jogador até o final do ano, o outro é o Wagner Leonardo. Será que o Vitória tem bala na agulha para manter esse jogador, pelo menos, até o final da Série B? Será que o Vitória consegue? Você acredita que isso pode acontecer? Deixa aí nos seus comentários qual é a sua opinião com relação à situação do Wagner Leonardo. Vamos torcer para que o melhor aconteça. Se ele tiver que ir, que vá e que o Vitória consiga colocar um outro jogador ali ao lado do Camutanga ou uma outra dupla de zaga, não sei, quem ficar que consiga contribuir para que os resultados positivos aconteçam com esse esporte, com o Vitória de meu Deus, que tem passado aí por cada perrengue e, ultimamente, o futebol do Vitória caiu, os resultados positivos deixaram de acontecer e o Rubro Negro precisa se recuperar para voltar a brigar ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. A qualquer momento, a gente volta aqui no Panorama Rubro Negro com mais informações do Esporte Clube Vitória.